Bora, bora Cara Eu já tô peidando tanto Que vou soltar isso aqui Cara, eu tava mesmo, antes dele chegar Aí quando ele chegou eu tive que fechar Nessa de fechar Eu me contorci muito, cara Depois No vídeo, eu falo Galera, eu vou ali no banheiro que eu tô precisando peidar Aí eu já saio Vou daquele jeito